E nós vamos falar de cabelo e aposentadoria, como assim? Então, Britney Spears, todo mundo sabe, né, que tá internada numa clínica pra ver se descansa a cabeça, porque o pai dela, né, que tá, que cuida das finanças dela, está doente, ela saiu da clínica ontem e foi até um salão de beleza, retocar a raiz, arrumar o comprimento do cabelo, tá toda feliz, tá toda bem, mas infelizmente o pessoal tá falando que ela vai aposentar, viu, Loares? Mas por quê? Provavelmente o pai dela não recupere mais as funções normais, não volte a ser quem era antes, se voltar, né, a gente torce pelo melhor, é claro, mas sem ele fica difícil. Verdade, melhora. Quem é a famosa que pode mudar de profissão? Vamos revelar? Quem é a famosa? Dudu? Quem é a famosa? Essa aí é a atriz de Game of Thrones, ela simplesmente diz que foi muito criticada nesse papel de Sansa e Stark. Pois ela é famosa lá na série, né? É, ela é muito famosa, diz que foi muito criticada, e aí ela diz que não tá com suporte emocional pra isso, não, porque se ela tá gorda, fala, se tá magra, fala, ela diz que vai sair do ar por agora, e ela diz o seguinte, é Sofia Thorne, é o nome dela, ela diz o seguinte, que talvez volte como policial, que ela ama o mundo do crime aí do lado do bem, que ela quer... Vai fazer outros papéis agora? Não, quer virar policial. Vamos falar de verdade? Isso, vai virar policial aí, porque ela diz que não tá muito bem na carreira, não. E detalhe, a Sansa Stark é uma personagem que ela faz nessa série, e a nossa chefe, a Tereza, pegou o nome dela na série e botou na gata, a gata Sansa. Tá, ó, vamos fazer o seguinte, vamos terminar aqui ouvindo Maurício Eduardo, que hoje lança DVD na... É isso, lá na Sorro Lounge. Vocês são os convidados especiais. Obrigado. E Li, você vai... Ai, com tudo, vamos suportar a mala. Vamos terminar então, Minos, obrigado pela participação de vocês. Amanhã nós vamos estar aqui firme e forte no Balcão Geral. Eu também. Vamos terminar ouvindo Maurício Eduardo. Tchau pra vocês. Obrigado pela audiência. Vou devolver sua sacanagem em forma de amor. Aonde você pôs o gelo eu vou pro fogo. Aí eu quero ver você ficar no vibe. Ah, e eu quero ver. Vou devolver sua sacanagem em forma de amor. Aonde você pôs o gelo eu vou pro fogo. Aí eu quero ver você ficar no vibe. Ah, e eu quero ver qual de nós dois vai ser refém. Uh, segura o pézinho. Uh. Quero ver qual de nós dois vai ser refém. E pra continuar refém desse amor, quero convidar pra chegar pra cá, meus amigos Cleber e Goal. Maurício Eduardo. Oh, com Maurício Eduardo. Oh, com Maurício Eduardo.